Olá pessoal, estou aqui no meio da produção da Espanhol Plantas no meio aqui desse mar de Yucazu para mostrar uma planta maravilhosa uma planta escultural belíssima mas não é a Yucazu eu só estou usando ela como fundo hoje a estrela do vídeo é uma babosa metida besta uma babosa que vira uma árvore no jardim uau, Murilo, isso existe? existe sim e ela é conhecida também como aloe das dunas ou aloe trask vamos ver ela que eu estou aqui no meio de um campo de aloe trask vocês vão ficar encantados olhem só a beleza que é a aloe trask olhem só virei a câmera aqui gente do céu olhem o tamanho desses bebês aloe aqui elas são jovens ainda elas não adquiriram ainda o porte adulto essa aloe nativa da costa do litoral da África do Sul ela pode chegar até 4 metros de altura aloe trask gente, e agora no inverno ela floresce olhem as inflorescências que essa aloe produz repletas de flores olhem só na cor amarela rica em néctar e muito, mas muito atrativa para beija-flores cambacicas todos os pássaros que se alimentam de néctar inclusive os insetos essa babosa é muito atrativa e ela no jardim é um elemento ornamental que valoriza o jardim por que que ela valoriza? ela é utilizada como uma escultura viva sim, ela é plantada em pontos estratégicos no paisagismo como um elemento de destaque sabe a planta escultural? é uma escultura mesmo no jardim que serve para embelezar a paisagem tanto de dia como a noite a noite quando ela recebe uma iluminação cênica refletores fazem com que ela adquira ainda uma beleza ainda maior a noite gente, olhem só esse campo de aloe trask aqui na Espanhol Plantas olhem só uma mais linda que a outra é uma planta muito resistente muito adoradora de sol como eu comentei anteriormente como ela é nativa da costa do litoral da África do Sul ela tolera regiões litorâneas pode ser plantada no litoral brasileiro mas ela também pode ser plantada em outras regiões sem problema nenhum sabe o que que essa babosa de árvore literalmente gosta? sol é uma planta adoradora de sol apaixonada por sol pleno local bem drenado tem que receber uma bela de uma drenagem se empoçar a água no local ela vai apodrecer e aqui ó olha gente olha isso aqui olhem que exemplar lindo gente olha só aloe trask olha só é uma planta que já pode ser adquirida uma planta de importe maior para os apressadinhos de plantão a espanhol planta já comercializa exemplares nesse tamanho pode ser plantada sozinha pode ser plantada em grupos no jardim pode ser plantada também em grandes vasos como um elemento de destaque o vaso ele ajuda a dar um destaque ainda maior para a planta e é um banquete para beija-flores ela é atrativa para beija-flores e vários insetos olha aqui as abelhinhas fazendo olha aqui eu vou pegar no flagro olha só a nossa amiga abelha aqui ó fazendo a festa aqui no néctar e no pólen aqui da aloe olha só que beleza então é uma planta amiga também da fauna né ela ajuda a alimentar a fauna e encher os nossos olhos com tanta beleza ou conta aí nos comentários se você já tinha visto uma babosa tão grande como essa hein não é a babosa tradicional lógico não é a nossa aloe vera e muito menos a aloe arborescens né é uma prima metida da babosa uma babosa que pode chegar até 4 metros de altura e é um elemento escultural no jardim se você quer ter uma planta que todo mundo para para olhar e comentar nossa que planta diferente tá aí a planta ideal para você plantar aí no seu jardim olha só que linda a aloe trasc espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade aqui da espanhol plantas linda né gente olha a quantidade de insetos aqui polinizando as flores e é isso aí se vocês gostaram do vídeo aí dá o joinha não esqueçam de seguir o canal da espanhol plantas no youtube da ativar o sininho das notificações e aparecer toda quarta-feira as 19h30 lá no instagram da espanhol plantas é isso aí ó um beijão deixa eu me despedir aqui de vocês um beijão e um abração e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau 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 Legenda Adriana Zanotto